E toda noite é água, ela não lembra de mim Eu sozinho nessa cara, solidão minha rádio, a vida está Todo mundo, meu coração, bom, bom, mas é que é assim Quando ele se apaixona, bata todo na galona, vira um bui empacado Meu coração, bom, mas é assim, todo mundo de mal Qualquer hora ele paca, chuta o pau da barraca Fecham, tá sério demais Oi! Simbora! Já perdi meu coração, bora! Pra sair dessa ilusão Levantar campamento, a fadão do vento, buscar outra paixão Mas ele se sem bater, tutu, 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 na mesma teca dizer Ela é tudo o que quero, sem essa mulher ele tem pé Vamos embora, todo mundo de novo De maracona, rapaz Vai até E quando ele se apaixona, macho todo e agalona E algum empacado, ô, bom, mas é assim, todo mundo de novo Todo mundo de novo, nós Essa? Melhor demais Qualquer hora ele paca, chuta o pau da barraca Fecham o coração Aê! 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 Aê!